Eu quero falar do maior governador da Bahia. Essa turma já está desesperada. Isso é o papel que a pesquisa está mudando. O governador Lulia já está preocupado com a camisa. Governador Lulia, V. Exª tem que olhar quantas escolas o governador Rui Costa fez em Feira de Santana e está fazendo. Aí V. Exª fica com dor de cotovelo tentando falar de um governador, um dos maiores governadores que essa Bahia já teve e tem, que é o governador Rui Costa, que tem feito investimento na Bahia, jamais feito por nenhum governador, em benefício da comunidade baiana, é na infraestrutura, com água, com estrada, com escola, com hospitais. Ninguém construiu tanto hospital na Bahia como o governador Rui Costa. E esse governador V. Exª, que V. Exª já está desesperado. E aí eu entendo que é o desespero, porque aí o Jerônimo já alavancou nas pesquisas e vai ganhar no primeiro turno. Aí, V. Exª, de forma pequenina, brigando pela camisa, que é um histórico, que não é obrigatório comprar, como diz aí, como acabou de dizer o Berguinho, que não é obrigatório comprar. E aí é o desespero de V. Exª. Respondeu o vereador esquizofrênico, com o vereador Lulinha, que está doido, que não está vendo o investimento, que o governador está fazendo um complexo de educação no aviário, onde foi abandonado pelo seu prefeito, que foi distribuído na gestão do governador Paulo Souto. E o governador está dando demonstração que é o governo de gente, que é o governo do povo. está lá, ó, investiu agora, milhões, vai fazer um complexo, com piscina, olímpica, com tudo. E está reformando, está puxando o investimento no Cléristo Andrade, onde era a segunda tira. Vai ser emergência, vai ser sala de hospital, porque o seu prefeito Covid não fez o hospital municipal. Se fosse V. Exª, eu teria vergonha. Eu teria vergonha, vereador Luiz Augusto, por chegar aqui nos microfones e mentir. Porque, Exª, ignorar os investimentos, o trabalho que o governador Rui Costa tem feito na Bahia, que é avaliado um dos maiores governadores do Brasil. Jerônimo está crescendo, e aí a turma já está doida. O poste? Já está doida, o senhor já está desesperado. Então, vamos para cima deles, vamos dar pau nessa turma, e o vereador Lulia, que vai tomar pau, aí de Jerônimo Rodrigues, que vai tomar pau, aqui em Feira de Santana, que vai perder de forma cachapante, fique quietinho, que tome a sua porra de Adleve, porque aqui, quem anda na Bahia, é o imporador. O vereador Lulia, tem presidente aqui na casa. E o vereador Lulia, o cientista louco, quando o senhor tiver aqui na presidência, o vereador Lulia, o vereador Lulia, vai encerrar, Lulia, eu vou encerrar dizendo, o vereador Lulia é um vereador bostético.